Música Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Música Muito boa noite. Cruzando as conversas, já está com vocês aqui pela RDC-TV, canais 524 e 24 da NET. Nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, a temperatura neste momento em Porto Alegre, a zona norte da capital onde fica a sede da RDS-TV, é de 24 graus centígrados. Acompanhe o Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da Claro NET TV. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também, Galeazes Sul, 40 anos da Galeazes Sul, a evolução dos metais. Aqui pela RDC-TV, canais 524 da NET ou também no 24. Um grande abraço ao pessoal aí do Rio Grande do Sul que acompanha este programa, que é já fiel ao Cruzando as Conversas. Eu quero, nesse início de programa, também dar um parabéns aí especial à cidade de Pelotas, que hoje recebeu uma unidade da Havan. Muita festa em Pelotas, 1.500 empregos diretos fornecidos pela Havan. O Luciano Hang estava lá hoje em festa também. Parabéns, uma grande inovação, um grande negócio, um grande projeto, um grande trunfo para a cidade de Pelotas. Bom, o tema de hoje aqui do nosso Cruzando as Conversas pela RDC-TV é exatamente uma questão que vem há muito tempo. Eu, como economista, acompanho essa questão no Brasil há muitos anos, há cerca de 40 anos, se fala em reforma tributária. Nós temos, daqui a pouco, a votação pelo Congresso da reforma tributária, aliás, dos vários projetos de reforma tributária que estão lá para trazer, enfim, um certo juízo no Brasil sobre essa questão e de forma que nós tenhamos uma justiça tributária que acabe ajudando o desenvolvimento econômico deste país. E para conversar sobre esse tema, começando a segunda-feira com um tema bem leve, nós temos aqui como convidado Ayrton Favarin. Ayrton, muito obrigado por estar aqui do meu lado. Cumprimento, parabéns pelo teu empenho. Eu sei que nessa questão tributária eu tenho que ter empenhado muito tempo, te acompanho. Obrigado pela tua presença aqui no Cruzando as Conversas. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre é muito bom estar aqui e poder se comunicar com os telespectadores e com o Rio Grande do Sul em geral, como todas essas questões que são muito importantes para nós, principalmente para nós brasileiros. E é uma coisa, né, Ayrton, que nós, tu como advogado nessa área, que atua nessa área há muitos anos, nós já temos uma certa corrida, né? Afinidade. Uma corrida, uma afinidade também nessa área. Nós já vemos com muita expectativa há muito tempo, né? Então, na hora de resolver essa questão, né? É. Essa reforma, qualquer reforma que vier para melhorar, para reduzir, para deixar mais rápida, para criar mais liberdade econômica, tem que ser bem-vinda. Com certeza. Qualquer delas. Muito bem. Aliás, o Brasil espera isso há muitos anos. Como a reforma da Previdência aconteceu, a reforma trabalhista, então, são coisas que ficaram para trás e por isso que doeram, né, na hora de acontecer realmente. Bom, temos também o empresário Thomas Lulincan. Muito obrigado, Thomas, pela tua presença aqui. Obrigado. Porque é diretamente afetado por isso também. Mas tem uma expectativa grande, né, Thomas? Todos no Brasil são afetados. Eu acho que a gente tem que enxergar um sistema hoje pouco transparente, que é sem isonomia, com uma série de problemas complicados, né? Teve um empresário que ousou colocar todas as regras no livro. O livro ocuparia metade dessa sala aqui, há uns anos atrás. Então, com certeza, né, quem mais sofre com essa pandemônio tributário são as indústrias, né, a área industrial. Porque são cadeias geralmente mais longas, né, e a gente vê, né, qual o setor que perdeu participação no PIB, qual o setor que mais sofreu na última crise econômica. Foi a indústria. É, mas não há dúvida, né, Thomas, que o grande resumo dessa ópera é o seguinte, essa coisa tributária que nós temos aí, ela impede um desenvolvimento econômico mais avantajado e mais equilibrado no país. Com certeza, com certeza. Hoje, por causa da guerra fiscal, muitas decisões, do ponto de vista econômico, são tomadas erradas, né? Se faz transporte de mercadorias e bens de um lado para o outro no país para ter um benefício fiscal. Isso sobrecarrega toda a nossa logística, que já não é uma das melhores, né? Perfeito. Cria esse fato, que acho que se cria, acho que vai se desenvolver um local, mas a gente olha nos últimos 20 anos, não teve mudança significativa. O Sudeste continuou com a maior parte do PIB, o Sul manteve. Quer dizer, e a gente criou uma série de problemas de distorções. Com certeza. Bom, em todo time, é preciso que a gente possa mesclar gente experiente com gente nova, né, que tenha mais fôlego, que possa segurar o piano, né? E hoje o Gustavo está fazendo esse papel aqui. Gustavo, prazer em tê-lo aqui. Gustavo Fernandes, que é o presidente do Instituto Atlantis. O que é o Instituto Atlantis, para começar? O Instituto Atlantis, para quem ainda não conhece, é um think tank liberal que tem como missão ampliar e qualificar o debate sobre o que nós chamamos de ideias da liberdade, né? Nós temos uma matriz liberal clássica, ainda que no Instituto tenha pessoas de todas as matizes políticas, e nós buscamos estudar e produzir tanto academicamente como em levar a ideia de maneira um pouco mais palatável para o público sobre como seria uma visão liberal de diversos aspectos, dentre eles reforma tributária ou como foi a reforma da Previdência, enfim. O Instituto Atlantis atua bastante nessa área, atua produzindo alguns eventos em faculdades aqui do... de Porto Alegre. Nós temos entrada em mais ou menos seis faculdades aqui de Porto Alegre. Temos nossa conferência anual, que atende mais ou menos 500 pessoas por ano. Sempre acontecia na PUC. Agora estamos vendo se vai migrar para a Unicinas ou vai ficar ali na PUC. E traduzimos alguns livros. Agora o último que está para sair é o do Tom Palmer, que é o último lançado por ele, que é Self Control or Government Control. E ele trabalha muito essa ideia de ou nós criamos um sistema de responsabilidade individual e de empoderamento e autonomia do indivíduo ou nós vamos delegar isso para alguém. E, enfim, espero contribuir para o debate. É uma tarefa importante. Mas, de qualquer maneira, tu falou em livro aí, o assunto, claro, é a reforma tributária. Um dos grandes economistas do século passado, chamado Will Schumpeter, ele lançou um livro em 1949 chamado Estado Fiscal. E olhem só o que ele dizia. Ele é autor de um livro clássico que nós, eu que sou professor de teoria econômica, a gente tem na biblioteca, esse livro. Capitalismo, Socialismo e Democracia. E ele dizia que ele provocava até os empresários daquela época dizendo que ninguém se atreveria a elevar a carga tributária acima de 5% para tirar da sociedade. Imagina só, né? 5%. Hoje nós temos carga tributária. Por exemplo, aqui nós temos uma carga tributária na Dinamarca, 45,9%. Suécia, 44%. Os Estados Unidos aqui eu tenho 26%, né? 26%. E os dados da Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, embora haja uma certa divergência de números, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, o IBRE calcula que nós tenhamos hoje, dados de 2017 consolidados, uma carga tributária de 32,43%. Há divergências, claro, de institutos e tal, mas esse é o dado que nos coloca como, entre os países em desenvolvimento como o nosso, de maior carga tributária. Não temos a maior carga tributária se considerarmos os países mais desenvolvidos. Mas, meu amigo Ayrton Favarim, me diz uma coisa, claro que nós temos uma série de, tu estuda isso aí, né? Da questão da reforma tributária, aquela que nós almejamos, que achamos que deveria ser necessária, aquela que é possível. Como é que tu está vendo esse encaminhamento da reforma tributária neste momento? Bom, no meu modesto entender, eu acho que nós vivemos um, vivemos o ano de 2019, o ano da reforma, né? Nós tivemos várias reformas e todas elas vêm no sentido de querer tentar abaixar o custo que se coloca em cima da população. Eu acabasse de citar aí que a Dinamarca, o custo é mais ou menos, a carga tributária é 45%, mas o que entrega para a população deve valer a pena. No Brasil a carga é menor e não entrega nada. Aí é baixa, né? Ela se torna baixa. E aí se torna baixa. Mas, então, assim, nós tivemos a reforma do Código de Trânsito, a reforma da Previdência, agora estamos falando da reforma tributária. E o que a gente nota nesse governo é uma tentativa cada vez mais forte de reduzir o custo do Brasil e o custo de cada população. Apesar de que nós temos um Congresso que não gosta muito dessa posição e tampouco agora o nosso Tribunal Superior, porque nós estamos tratando numa dualidade, é nós e eles. Nós não estamos raciocinando em termos de Brasil como um todo. É quem saiu e quem está entrando. Então, isso está prejudicando muito. Essa reforma que está vindo, ela já está sendo anunciada muito forte. Eu creio que ela traz grandes inovações, coisas muito boas. Tanto é que nós temos duas PECs em andamento, uma PEC na Câmara e outra PEC específica, que é a 45 e a 110. E elas trazem coisas muito boas da questão do imposto, elas reduzem bastante a guerra fiscal e, com isso, alguns estados vão perder mais, outros vão perder menos. E ela vai trazer uma relação de equivalência para os municípios do mesmo nível, do mesmo porte. Municípios maiores vão ter uma certa dificuldade, porque vão ter que se moldar a isso. E aí, Thomas, como é que você está vendo esse encaminhamento da reforma na tua concepção, como empresário, aquela que trabalha no meio e está mais diretamente atingido por isso, não só no teu segmento, sei que tu é um estudioso da questão da reforma tributária, como é que você está vendo o encaminhamento dessa reforma? Bem, está para ser instalada uma comissão mista no Congresso Nacional, ou seja, com membros do Senado e da Câmara, para justamente fazer um estudo e tentar condensar as duas propostas em uma. E ainda há espera do que o governo. E aí, porque na realidade, o nosso legislativo, ele funciona muito conforme o executivo demanda ele. E nesse caso que envolve a arrecadação, até teria uma questão constitucional, muito forte. Então, a gente aguarda o que o governo, o governo, no primeiro momento, sinalizou que queria mexer só no PIS e no COFINS, que, no nosso entender, é insuficiente. A proposta que mais agrada o ramo industrial é a 45, do Baleia Rossi. Da PEC 45? É do SISIF, que é o Conselho do Contribuinte, não é Conselho do Contribuinte, não me lembro mais o nome, mas o SISIF. Que, na realidade, engloba cinco tributos num só. Cria um IVA, um Imposto sobre Bens e Serviços. E tem o potencial, assim, de simplificar muito o sistema brasileiro. Thomas, aproveitando que tu falasse no IVA aí, esse Imposto, ele foi, ele teve o começo dele na França, em 1949, por exemplo, um pouquinho antes, também depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje, 160 países adotam o IVA. Por que o Brasil não conseguiu, até agora, chegar, pelo menos, próximo disso, quer dizer, ter esse como modelo? Na realidade, o ICMS, na sua origem, ele foi baseado no IVA. Foi desvirtuado. Só que foi desvirtuado, na realidade, a gente tentou misturar essa ideia do imposto de valor agregado por origem na França, como o senhor colocou, com essa liberdade dos Estados poderes legislar que vem da Federação dos Estados Unidos. E isso não é uma mistura muito boa, porque as legislações de IVA são sempre legislações nacionais, com regras nacionais. Perfeito. A proposta da PEC 45, ela seguia pelo IVA, vamos dizer assim, puro sangue, que só tem uma alíquota, que toda a compra gera crédito, que todo o crédito é financeiro, ou seja, aquele que está expresso na nota, toda a venda gera débito. Então, ele é extremamente simples, de modo a, o que o próprio fisco implementado isso poderia te dar a guia no final do mês para pagar, porque ele vai ter a relação das notas que tu compraste, os insumos, insumos aí num lato senso total, até o papel higiênico para os funcionários usarem, geraria crédito, e tudo que tu vende geraria débito. Então, seria realmente um imposto de valor agregado, simples, com uma alíquota só em todo o país, com essa apropriação no consumo, lá na ponta, ao contrário de hoje, que a grande parte da alíquota fica na origem, para o consumidor entender, hoje quando eu vendo, compro um carro, boa parte do ICMS o carro é produzido em São Paulo, fica em São Paulo. Uma parcela pequena fica no estado do Rio Grande do Sul. E com a aprovação, esse imposto ficaria em grande parte, para se dizer, quase totalidade no Rio Grande do Sul. Então, muda um pouco. Mas aí é uma guerra, porque quem é que vai... É, o grande perdedor, o grande perdedor, nesse caso, é São Paulo. É, que por isso. Só que justamente a PEC 45, ela prevê um prazo de transição de 10 anos. Inclusive para os municípios, porque existem alguns municípios que teriam uma perda maior, perda, se virasse a chave de um dia para o outro, até de 50 anos. Essa transição no lado de receber o dinheiro. Teria um grande, uma grande câmara de compensação que ia distribuir esse dinheiro. Daí, são algumas questões que têm que ser discutidas. A ideia também dos estados menos desenvolvidos é que se tenha um fundo de desenvolvimento, um percentual pequeno desse IVA para criar esses fundos de desenvolvimento para investimento. diferenças regionais. Para as diferenças regionais. Estão na federação, isso tudo vai... Essa ideia vem mais ou menos de como funciona na Alemanha. Perfeito. Na Alemanha, você tem uma parte do imposto que fica, vai para os estados, lá na realidade é um pouco diferente. O imposto é pago por cabeça, ou seja, per capita. Se divide per capitamente grande parte do imposto e uma parcela são os estados mais pobres que ganham, estados mais ricos não ganham. É uma parcela para equalizar, para justamente melhorar. Então, a ideia aqui que se vê nesses fundos de desenvolvimento é justamente que os estados possam investir em infraestrutura, educação, que realmente possibilitariam eles melhorarem a posição neles no desenvolvimento. Com certeza. Bom, nós já tivemos uma aula aqui com os professores o Thomas e o Ayrton. O que sobra para nós, Gustavo? Eu acho que a proposta, as propostas vêm em um ótimo momento. Eu acho que o principal é que ambas visam reduzir o impacto da ineficiência tributária dos tributos indiretos, então aqueles tributos que sobre o consumo, etc. Existe a proposta, como comentaram, uma no Senado e uma na Câmara, uma do Baleia Rossi e outra do ex-deputado Raul. E, ao que parece, vão apensar elas e analisar elas de maneira conjunta. Eu acho que existem vantagens, existem méritos e algumas falhas em ambas. Espero que corrijam e harmonizem isso. A do Raul é um pouco mais ousada, ela unifica nove, não só cinco tributos, o que algumas pessoas veem como um pouco ofensivo demais nesse atual cenário político. Mas eu acho que é interessante porque levanta a discussão e porque simplifica ainda mais a carga tributária. Além disso, eu acho que vem em um bom momento essa força de ambas as propostas que vão mais para essa linha do IVA, como eu estava comentando, porque isso diminui a chance do governo seguir adiante com a ideia que tinha anteriormente, especialmente pelo Sintra, que até caiu há um tempo atrás, que era secretário da Fazenda, que tinha a ideia de desenvolver, pode se chamar de uma nova CPMF, mas que seria um tributo sobre pagamentos. e que teria um efeito de distorção de preço muito grande na economia como um todo. Então, me parece que as propostas mais saudáveis estão progredindo. Agora, a questão que foi comentada de simplificação é a grande chave dessa reforma tributária. É uma ilusão acreditar que essa reforma tributária vai gerar uma diminuição de alíquotas. De carga. de carga tributária em si. Ela é feita para não diminuir. Ela é feita para não diminuir, porque não tem como diminuir, porque do lado da despesa a gente tem que custear muita coisa. Mas ela entrega um grande ganho para a sociedade porque ela entrega a eficiência econômica. Então, fica mais fácil pagar o tributo, a população tem maior consciência do tributo que está pagando, porque está na nota fiscal. É mais fácil fazer algumas políticas de desoneração de pessoas em condições de maior pobreza, que precisam de um auxílio do Estado, porque tem economistas como o Hayek, por exemplo, que apoiavam, inclusive, que o Estado desonerasse a carga tributária sobre o consumo para pessoas em condições de maior necessidade. e, nesse caso, uma pessoa quando vai pagar, na hora que vai pagar, a receita poderia muito bem estornar o valor do tributo, se assim quisesse. Então, me parece que abre também uma porta de política pública mais sensata para quem precisa do que algumas coisas que vêm sendo oferecidas hoje pelo governo federal. Agora, a gente tem muita experiência nesse meio, o Ayrton, o Thomas também como empresário, e eu tenho conversado com muitos empresários e, na verdade, a alegação deles é a seguinte, que, além de ser, na verdade, eu, como economista, acho o seguinte, embora eu não tenha que dar a opinião aqui, vocês que vieram para dar a opinião, mas só para introduzir a questão, eu acho que a questão do aumento, da diminuição da alíquota, da coisa, é menos importante do que a redistribuição dela na sociedade, ou seja, eu acho que há muita injustiça, por exemplo, o pobre paga mais que o rico, alimentos pagam mais impostos que produtos consumidos pela classe mais favorecida. você não acha que um rearranjo dentro da estrutura tributária atual não seria nenhuma saída? Porque, veja bem o seguinte, me perdoem os amigos da contabilidade, eu sou economista, tem administradores aqui, advogados e tal, e tem muitas empresas que o corpo maior de funcionários é exatamente para tratar da questão tributária e não para o objetivo principal da empresa. são muitos interesses, não é, Ayrton? Não, isso tu tem muito, porque o nosso emaranhado de tributos e a legislação que diz o que traz para te usar como crédito para te poder ter direito à compensação, não vamos longe, nós estamos tratando agora da exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do CMS. Ao contrário. Ao contrário, exatamente isso. Exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. isso gerou uma demanda em nível nacional enorme. Ninguém consegue ainda se entender e isso vai criar um problema enorme. Vai criar, nós temos créditos tributários que hoje estão na caixa, na faixa de milhares e milhares de reais e não tem saída. Então, essa redução dessa voracidade do Estado não vai acontecer tão rápido assim. Não pense que ela vai diminuir. O Estado, agora com essa nova reforma tributária o Estado não vai ter a mesma fonte. O que vai fazer o seguinte é organizar um pouco mais o jogo tributário. Tu vai conseguir diminuir um pouco mais as tuas autuações fiscais e isso é muito importante para o empresário principalmente para a indústria. Tu vai tirar e aí posso até me dizer que eu estou errado mas a falta de relação com a verdade de cada fiscal que investiga, de cada fiscal que investiga não que fiscaliza que toma opinião em cima de uma decisão administrativa ou no seu entendimento isso tende a reduzir. isso é custo para a indústria isso é custo para a empresa isso só aumenta o custo. Então, o que nós precisamos é realmente fazer alguma coisa para reduzir essa carga absurda do jeito que ela é. Quanto à questão que o colega falou, o Gustavo falou ali a respeito de nós reduzirmos a maneira de pagar imposto ou facilitarmos eu acho que isso eu acho que não vai mudar muita coisa em minha opinião porque hoje pagar tributo e simplesmente tu paga da mesma forma que todo mundo paga não tem uma diferença porque pagar o ICMS o governo dá um benefício para ti um governador tentando te tirar do que tem que pagar o teu IPI quando tu gera nota fiscal tu já sai o que a gente vai reduzindo isso aqui é quando se importar ou exportar produto a gente não vai importar exportar imposto também essa é uma redução boa. mas o custo de conformidade é muito grande a gente tem o caso aqui de um empresário que tem uma operação tem operações fora do país a área tributária aqui dele são 20 pessoas no Canadá é meia pessoa uma pessoa part time então esse custo que a gente chama de conformidade ele é muito alto hoje e no momento que tu simplifica isso isso reduz isso é ganho e competitividade para as empresas mas isso é um reflexo do sufoco do Estado na sociedade quer dizer isso é um reflexo disso a questão tributária também remete a isso o Estado é tão presente é um leviatã na sociedade que acaba gerando essas consequências e fica difícil hoje se a gente sair daqui e perguntar para as pessoas mais simples se ele paga imposto ele acha que não paga imposto mas tem um estudo do IPEA que até dois mil reais são estudos já mais antigos a carga tributária era 50% e comprando coisas assim praticamente a primeira necessidade e o transporte a energia elétrica é fortemente tributada telefonia concordo com o Tomás e o doutor Favarim o meu ponto é o seguinte não estou falando sobre o aspecto pode tirar o doutor não, mas aqui é uma questão nós dois somos do direito e trabalhamos com direito tributário o ganho a análise de uma reforma tributária ela não pode ser só estritamente jurídica também porque você perde o outro lado que é o que o Tomás estava comentando e eu concordo muito que é a questão da eficiência fiscal é mais fácil pagar tributos e os espaços de desentendimento são menores porque você tem menos tipos tributários especialmente por exemplo vamos pensar agora em uma empresa dessas novas que está surgindo empresa 4.0 5.0 tu tens um problema de não saber se teu produto é um produto ou um serviço e aí tu tenta alinhar os teus termos de uso ou a maneira como tu distribui teu produto para te encaixar em determinada alíquota isso tem um custo para a empresa porque a empresa tem que ir lá pagar um cara para dizer para ela olha é melhor ir por aqui ou melhor ir por ali então para a operação esse emaranhado existe um custo muito grande e a incerteza e a incerteza do resultado final isso é um ponto ainda existe um outro problema de incentivos de eficiência fiscal que é tu gera distorções que é o que o Tomás falou nisso também que é que tu tem que fazer malabarismos logísticos porque para a empresa é benéfico do ponto de vista tributário aí ela vai lá e altera a sua logística perde eficiência logística para ganhar na parte tributária mas quem perde no final de tudo isso é o consumidor porque o custo da eficiência do repasse para o mundo da logística que a empresa teve que fazer vai para o fator preço e isso é uma das grandes inclusive um dos grandes trunfos da reforma tributária é tirar um pouco do peso do consumo imaginou porque no futuro também vamos discutir outros tributos e a gente vai poder daí discutir uma alteração da matriz tributária brasileira o imposto sobre o consumo é extremamente regressivo e aí a gente fala prejudica a indústria e quando as pessoas falam prejudica a indústria o brasileiro aculturado já entende que prejudica os grandes empresários não prejudica o consumidor porque a indústria não vai internalizar esse custo ela passa o custo para o consumidor final então acredito que a gente está agora em um caminho muito próspero para liberar uma capacidade econômica que o Brasil tem sabidamente tem com certeza eu gostaria de passar para vocês agora o seguinte essa questão esse envolvimento com uma reforma tributária que nós todos queremos que aconteça que seja uma reforma que permita que o Brasil se destrave para poder não só atrair investimentos como fazer com que os investimentos que estão aqui também permaneçam e cresçam mas isso o que que isso tem a ver com a questão da federação porque nós sabemos que cada estado tem suas políticas tributárias cada estado tem suas peculiaridades e quando tu vai mexer no bolo vai atender alguns vai ter a reclamação de outros quer dizer vai prejudicar um prejudicar outro tem que haver uma reforma também no processo federativo do Brasil isso até quando o Gustavo estava falando eu quis interrompê-lo mas aí despeguei e terminar eu acredito que essa maravilha como está hoje a PEC 45 e a PEC 110 juntando misturando e tirando coisas boas e analisando e aprimorando outras ela não passa como está porque por esses interesses como o nosso Silvio a Âncora falou o que o Silvio falou o que acontece o estado que tem demais a perder é São Paulo e São Paulo vai deixar passar nesse tipo tem poder nesse ponto não vai deixar o Dória começou a tentar fazer uma coisa lá que veio para a guerra tributária com força nós conversávamos na recepção o Dória veio com força e mostrou a força do time ele trouxe um poderio para fazer uma guerra fiscal fantástico os outros estados não tem essa mesma agilidade essa mesma competência mas eu vejo que o estado é lento o estado é lerdo para poder fazer a aplicabilidade dessas coisas então por essa falta de vontade do estado falta de visão do estado não vai conseguir mudar isso aqui assim se falasse agora na questão das empresas 4.0 startups é uma norma do direito o direito sempre anda atrás das relações sociais a gente aprende isso nos bancos acadêmicos o direito anda sempre atrás das relações sociais a economia estuda antes o direito anda atrás nós não vamos conseguir fazer uma reforma tributária para nos preparar para as situações que vão vir daqui para frente na indústria 4.0 numa situação dessa e aí nós vamos começar a enxertar e aí nós vamos ter os apensos dentro da lei as coisas assim tudo então essa reforma eu gostaria muito que ela fosse feita com um pouco mais de amplitude aqui até para a redução a redução do consumo do custo do consumo para as pessoas de baixa renda mas que não houvesse essas discrepâncias como há nesses programas de atendimento das pessoas necessitadas porque o necessitado não precisa disso então será se ele fosse ao pagar uma conta mandar o ICMS ele recebia o valor de volta alguma situação tem que ter uma vantagem por que a gente por que a sonegação é grande por que tu não vê onde é que o dinheiro vai tu sonega porque tu não vê a volta Dinamarca é 45% mas o sistema de saúde é público a educação é pública e outra coisa a segurança hoje não tem problema de segurança quantas empresas gastam de segurança aqui hoje eu estava outro dia conversando com um empresário desculpe te interromper porque é importante faz tudo a ver com o que está falando aí e ele é representante de uma grande empresa alemã e a grande dificuldade dos empresários ele falou isso que não só os alemães tem de vir para o Brasil é a questão não só da segurança jurídica mas segurança de vida os executivos dessas empresas eles relutam para vir para o Brasil o cara que está correndo risco de vida nós vemos tragédias todo dia tragédias não temos segurança nenhuma então esse é um problema a ser enfrentado e é por isso que essa questão da sua negação mas a questão dos países nórdicos é uma questão que tem que ser analisada com um olhar histórico também porque eles tiveram revoluções liberais na sua história tiveram redução de carga tributária tem todos os serviços públicos mas eles não são prestados pelo Estado eles são sistemas de vouchers eles são charter schools sistema de concessões lá não tem ninguém dizendo ah porque a água o Estado não é patrão o Estado é um fiscalizador de contrato ele não é um prestador de serviços ele até ajuda ele até paga mas ele não é o patrão eu acho que o grande problema no Brasil é o Estado patrão o Estado no Brasil é um sócio pesado não atua não trabalha e atrapalha claro justamente por isso que esses países tiveram uma muito importante ideia de passar os serviços para a instituição privada e fiscalizar contratos porque eles entenderam que a máquina pública não era melhor para fazer isso saneamento básico por exemplo maioria dos países da Europa tudo concessão porque se tem uma consciência de que o papel do Estado não é ser um provedor de serviços e um empresário porque isso gera esse custo que vocês estão comentando e essa ineficiência é uma ineficiência que nos custa muito veja bem uma coisa que eu quero também tratar com vocês é a seguinte o ministro Paulo Guedes está fazendo o que pode nessa questão toda quer dizer nós temos aqui uma estrutura socialista para um sistema que nós queremos capitalista quer dizer aí já não tem como tu ajustar mas o ministro Paulo Guedes falou outro dia aí começo de semana que o governo estava pensando depois foi de certa maneira desmentido pelo presidente pensando no imposto sobre o pecado quer dizer eu acho que as coisas pontuais que o governo tem tentado fazer vem fazendo o longo do tempo essa reforma tributária ela tem sido empurrada de um tempo para cá quer dizer há muitos anos vem sendo empurrada essas questões pontuais até que ponto elas ajudam o ajuste ao momento na maneira como é jogada na mídia e a mídia ou compra essa ideia ou aprimora a ideia e a mídia pega e aprimora a ideia esse tipo de imposto só existe não é novo esse é o excite já é pesado o próprio bem é o critério de mas aí rotular um imposto de um imposto do pecado isso é o que é para jogar contra uma atitude do próprio governo o que é melhorar e as duas propostas se houve tanto a 45 como a 110 elas criam um imposto seletivo que é justamente na proposta do Raul ele coloca os combustíveis que no entender da indústria ele é insumo muitas vezes e autopeças e tudo que a gente encara que não deveria já a proposta da PEC 45 basicamente foca em dois produtos álcool e fumo que seriam agravados com agora interpretar isso como imposto do pecado é uma maldade é que vocês são economistas o senhor economista sabe que esses produtos produzem externalidades negativas o que que são elas criam um custo para a sociedade é um jeito de se diminuir tem um jeito chamado vícios privados benefícios públicos que eu acho que o Paulo Samuelson já dizia isso mas tem um problema também nisso porque se tu aumenta demais por exemplo a carga tributária do cigarro que acontece hoje tem um contrabando um mercado negro de cigarro estimula cada vez mais extremamente grande então ele é maior no Rio Grande do Sul do que o mercado claro exatamente 55% então não basta a intenção porque a intenção ela é nobre vamos tributar aquilo que faz mal para as pessoas e em tese estamos estabelecendo um incentivo de que não vai se consumir mas o o universo de incentivos é mais amplo ainda mais quando tu fala de questões que tem reflexos químicos no consumidor por exemplo um tabagista não vai parar de fumar porque tu aumentou o preço necessariamente se for um um aumento que ele possa driblar de maneira relativamente fácil o incentivo que tu está dando é para o drible não para o não consumo bom nós vamos fazer um intervalo aqui no nosso cruzando as conversas aqui pela RDC TV canais 524 e 24 da Claro Net e eu vou sugerir para vocês aqui vocês já vão pensando nesse esse tema que é o seguinte claro que essa estrutura tributária que nós temos ela acaba como disse o Ayrton aqui fazendo com que aumente a sonegação etc e tal e o mercado informal na economia eu gostaria de saber com vocês até que ponto isso aí estimula o mercado informal e se temos dados dimensionando esse mercado informal por exemplo aqui eu sempre tenho eu sempre trago o livro com a cultura econômica que eu recebo já há 40 anos da Fundação Doutor Vargas esse livro traz um dado interessante que nos Estados Unidos a gente fala muito mal da economia informal no Brasil nos Estados Unidos a economia informal é de 15% e na Suécia é de 30% aqui no Brasil nós temos dados que apontem qual é o tamanho a dimensão da nossa economia informal depois do intervalo participe também das nossas redes sociais Facebook Youtube Instagram e Twitter o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você e Galease Sul 40 anos a evolução dos metais o rápido intervalo voltamos já já com o nosso Cruzando as Conversas muito bem voltando com o nosso Cruzando as Conversas desta segunda-feira dia 27 de janeiro de 2020 permanece 24 graus centígrados a temperatura tempo limpo aqui em Porto Alegre o dia amanhã também vai ser entre 22 e 32 graus centígrados com muito sol calor a tarde 32 graus centígrados a previsão em Porto Alegre acompanhe o Cruzando as Conversas aqui pela RDC-TV canais 24 e 524 da NET e CLARO da CLARO NET e participe também das nossas redes sociais Facebook Youtube Instagram e Twitter o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege claro você e também da Galease Sul 40 anos a evolução dos metais o tema de hoje é a votação da reforma tributária que esperamos seja uma reforma tributária que acabe resgatando o Brasil para que nós possamos ter um caminho melhor para o desenvolvimento econômico e social e com justiça social também e estamos aqui recebendo o Ayrton Favarin advogado Gustavo Fernandes presidente do Instituto Atlantos e o Thomas Nunen Bom antes do intervalo eu sugere para vocês um tema que claro que nós sabemos que no Brasil embora tenhamos muitos institutos muitos fazem digamos assim avaliações com critérios diferentes e tal muitos números avaliações dados disso daquilo mas saber sobre a questão do mercado informal no Brasil nós sabemos que muito do desemprego existe aqui por causa da carga tributária da injustiça fiscal mas também há muito emprego formal muita atividade informal da economia quero dizer informal que gostaríamos de mensurar como eu disse antes o dado da fundação Getúlio Vargas pelo Instituto Brasileiro de Economia nos Estados Unidos mercado informal corresponde a 15% e na Suécia a 30% Ayrton começando por ti tens esse dado tem alguma noção de que pode ser no Brasil isso? conversávamos aqui no intervalo tem número tudo que é gosto agora uma posição firme é mais ou menos na faixa de tanto a tanto eu desconheço esse número até pelo ser informal mas o nosso o PIB o cálculo do PIB tem lá uma situação específica dentro do cálculo do PIB que mensura a economia informal agora eu desconheço esse número mas creio que no Brasil com a atual conjuntura que nós trouxemos de 2016 17 18 a economia informal ela deve estar cresceu bastante cresceu bastante não sei se o Instituto Atlântico tem alguma coisa o Atlantus tem alguns grupos que fazem estudos macroeconômicos até a gente tem um chefe de pesquisa que é o professor Gustavo Inácio não sei se vocês conhecem da PUC enfim ele seria um cara ótimo para ter um conversando sobre isso mas para não deixar o tema se perder quanto as domésticas especificamente é possível comentar sobre o assunto porque foi aprovada uma reforma da carreira da doméstica no Brasil e todo mundo que entende duas linhas de análise econômica do direito falou temos um aumento de informalidade e justamente as pessoas que se pretendiam proteger vão estar fora das proteções do ordenamento jurídico resultado se tu olhar os últimos anos nós temos um aumento escalar de informalidade das empregadas domésticas então eu acho mais interessante ainda do que avaliar o atual momento quanto contribui ou não para a economia é como nós chegamos como nós chegamos onde chegamos e o que causa essa informalidade e o que causa essa informalidade é uma visão um pouco infantil de política pública onde ela tem que ser boas intenções então a gente vai estabelecer vários ônus ao empregador vai estabelecer vários ônus à empresa e vai esperar que ela simplesmente vai adimplir com tudo isso sem ou repassar para o consumidor final ou agir por fora dos trilhos então na minha opinião para a gente reduzir a informalidade da economia a gente precisa simplificar a nossa legislação e desonerar um pouco aqueles que fornecem o que geram a riqueza porque senão eles vão ter que gerar riqueza em outro lugar ou fora dos ditames da lei ou dos ditames do compliance os aplicativos de transporte hoje dá para se considerar como sejam informais que não recolhem tributo nenhum agora tem algum agora um movimento específico para recolher um tributo em cima de cada um mas eles recolhem tributo quando compram um carro quando pagam a gasolina não na atividade não na atividade mas eles oferem renda e pagam sobre a renda que oferem essa discussão foi colocada aqui num determinado momento da CPMF que o ministro eu brinco que o ministro é mais teimoso do que o alemão tinha que mudar ele para Gadsberg porque eles não lá largam teimoso é quem teima com o alemão e a CPMF o ressurgimento seria para diminuir a contribuição previdenciária e isso no entendimento do ministro ia facilitar a geração dos empregos mas hoje isso é um sentimento de novo a gente não tem mas se a gente conversar com empresários da área industrial não é a carga tributária do INSS que inibe as contratações o grande problema é o custo depois para te demitir porque aqui no Brasil se criou o FGTS acho que foi uma grande criação lá na década de 60 que todo mês a empresa paga a multa ela vai criando o fundo para isso só veio a Constituição de 88 e criou a multa da multa que são os 40% e não bastasse o Fernando Henrique para tapar o furo criou a multa da multa da multa que era os 10% ou seja é muito caro quando a empresa e quando vem uma crise as empresas tem uma dificuldade imensa elas tem que enxugar e esse custo é muito alto tu fica vacinado tu sofreu tanto tu vai pensar muitas vezes antes de contratar fora questões que a gente sabe muito bem que diminuíram mas é o litígio na justiça do trabalho no Brasil ninguém consegue pagar certo todo mundo paga errado multinacional empresa nacional empresa grande empresa pequena empresa estatal todo mundo consegue pagar errado isso é um case ninguém consegue pagar certo isso é um custo isso é um custo então isso também são coisas que deixam quem empreende ressabiado muito pequeno empresário quebrou e perdeu coisa que é um absurdo às vezes até bens particulares que não estavam no negócio porque existe muito facilmente isso é uma coisa que nós confederação nacional da indústria e grão para que temos regras claras para desconsideração de personalidade jurídica quando tem fraude nós vamos ter isso precisa ter porque a empresa ele tem uma é limitado aquele capital desde que não haja fraude não haja desvios e tudo é limitado ali não pode ir nos bens do do empresário desde que ele volta a dizer que ele não fez fraude tudo então a gente fica recebiada hoje não é porque ele vai pagar em vez de 20 10% de NSS que ele vai contratar uma gente é que se criou aquela figura que quem é o empregador é o explorador de certa maneira de certa maneira se trouxe para o setor privado aquela estabilidade que se tem no setor público tu não consegue dividir o setor tu consegue mas o custo sim o custo mas o custo do setor público tu não consegue o cara entra lá com a anticonstitucional e etc e tal e tu não consegue se eu comentar que a prova viva disso é que com a reforma trabalhista nós tivemos um dos melhores anos da última década em abertura de postos de trabalho formais porque nós retiramos o incentivo não retiramos mas diminuímos o incentivo a não contratação 671 mil novos postos de trabalho em 19 com carteira assinada que é um número importante dentro de um processo de recessão que a gente vem experimentando eu acho que essa política trabalhista ela veio muito ao encontro que o governo quer fazer de que reduzir melhorar e aumentar a produtividade uma outra coisa que tinha que ser vista na minha opinião é quanto a lei de recuperação de empresas eu acho que ela tem que ser alterada tu falasse a respeito da quebra de buscar os bens da pessoa física para dentro da pessoa jurídica fraudes a gente conhece inúmeras inúmeras fraudes inúmeras fraudes então assim tu traria transparência para uma lei dessas se a empresa pedir recuperação judicial a primeira coisa que faz tu afasta a direção afasta quem está mandando e bota terceiros lá dentro aí tu consegue trazer transparência terceiros profissionais de mercado que saibam o que estão fazendo hoje tu deixa lá e fica muito e quem sofre são os trabalhadores que vão receber depois um dia depois de cinco, seis anos pagos em quatro anos o caso que a gente viu de empresas parece que foi a pessoa jurídica que cometeu corrupção na realidade foram executivos acionistas dessas empresas que cometeram os crimes eles deveriam ter sido punidos com a perda das ações isso é trazer transparência a Renault era da família Renault na França por eles serem acusados de serem colaboracionistas o governo francês tirou as ações poderia ter licitado vendido em bolsa e a Renault era pública depois ela foi privatizada não mas ela era da família Renault da família Renault até segunda guerra então lá se entendeu isso e aqui deveria ter porque se teve empresas que fizeram não foi a pessoa jurídica que tem que pagar essa e todo o negócio são sócios eles tem que ser punidos então isso também eu acho que essa mudança tem que haver tem que haver uma posição sim eu queria colocar para vocês o seguinte o Brasil tem acordos internacionais agora nós estamos tentando uma vaga na OCDE na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico seria importante no Brasil junto dos países mais desenvolvidos esse tipo de acordo internacional ele pressupõe digamos assim o estabelecimento de regras na área tributária também por exemplo você vai para a OCDE lá você tem que ter adaptado determinadas regras que do contrário você não vai te associar lá e é verdade isso o nosso Conselho Nacional de Justiça foi criado por quê? por uma imposição no Banco Mundial então nós temos que respeitar um regramento internacional o sistema de contabilidade que o Brasil utiliza hoje porque não pensa que não é que nem a tomada que nós inventaram a tomada de Trespi nessa aí que chegou da noite para o dia o sistema de contabilidade internacional foi uma orientação internacional a própria Alemanha da Penha que não tem nada a ver com a parte econômica mas para a gente ter uma noção da relevância do cenário internacional para o Brasil ela veio de uma condenação na corte interamericana de direitos humanos então acho que nós temos que ter esse regramento e ser obedecido ser conhecido primeiro e ser obedecido agora não pode virar no Brasil sistemas dessa situação como algumas coisas viram tipo vacinas umas pegam outras não pegam então nós temos um código de defesa do consumidor que veio do direito alemão aprimorado é excelente mas tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam a visão de fazer a perfectibilização do ato como um todo tem que ser final ou seja não tem mais e nós temos que mudar a sistemática da empresa do funcionário da área trabalhista como a criação dos postos de trabalho isso é uma grande coisa mas antigamente nós tínhamos processos que se pediam 18 itens valia 300 mil reais e fazia acordo por 2 mil 5 itens hoje o advogado não faz mais isso hoje a parte também não faz mais isso responde responde exatamente isso o ministro Paulo Guedes estima que o Brasil possa crescer esse ano 2,5% o ano passado foi 1,2% quer dizer até foi acima daquilo que se previa no começo do ano de 2019 então nós vamos ter certamente um pouco mais do que o dobro do que crescemos em 2019 e em 2020 eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte além de todas essas questões que vocês são especialistas na área tributária que outros fatores poderiam estar contribuindo para esta recuperação ou poderão contribuir para esta recuperação da economia do ponto de vista de crescimento do PIB aí olha a redução do custo Brasil que não é só tributário não é só tributário a redução do custo Brasil como um todo a questão da medida provisória medida econômica medida econômica para acelerar a economia fantástico melhor essa questão da liberdade econômica liberdade econômica vai te dar mais liberdade para te fazer tu não vai ficar impactado com as coisas as decisões administrativas elas vão ter que criar uma decisão que seja que seja aplicada para todos nós não temos isso hoje entendeu então essa é a questão do custo Brasil principalmente isso reduzindo isso agora nós temos alguns parates como vai lá o IPVA a questão do IPTU que ninguém consegue entender como é que faz a questão do custo do judiciário como é que se calcula o custo do judiciário porque que é 1% sobre ação 1,5% sobre ação como é que é esse custo isso tinha que se abrir tinha que se abrir isso facilita a economia brasileira eu acho eu acredito isso eu entendo que essas reformas elas são a base para se construir uma economia mais forte mais saudável e eu creio que até pelos gargalos logísticos e de infraestrutura que o Brasil tem nós temos que procurar trazer investimentos nessas áreas porque essas áreas primeiro elas não pressionam tanto a inflação no Brasil porque construção pesada infraestrutura é ferro aço vamos dizer é cimento por exemplo as fábricas de cimento estão com 50% de ociosidade então para isso se teria emprega a gente justamente mais simples que devagar volta para o consumo e começa a mexer a gente tem que esquecer aquelas formas maravilhasas vamos baixar o IPI do automóvel nós só adiantamos o consumo ou do eletro doméstico isso tem que vir devagar e daí entra realmente uma reforma tributária criando certo acabando com certos feudos feudos e também distorções que nem se colocou assim hoje o carro tem um ICMS menor do que um medicamento é um absurdo inclusive tributação sobre medicamento é uma jabuticaba brasileira porque em vários países ela é reduzida ela tem uma tributação reduzida ao zero mas reduzida tem muito então a gente tem diversos temas para fazer mas é difícil nós vamos ter que achar e aí eu acho que só com uma transição nós vamos conviver qualquer um dos dois no caso do MAPEC a transição mais curta do Raul que está no sentado na outra maior mas a gente vai ter que conviver com um período de transição com dois modelos muito bem Gustavo vou deixar para depois do intervalo para você fazer um intervalo agora depois quero ouvir também a tua opinião sobre essa questão que tu acredita nesse desenvolvimento o que está entravando o desenvolvimento do país tá bom bom acompanhe o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV canais 24 e 524 da Claro Net TV participo também das nossas redes sociais Facebook Youtube Instagram e Twitter o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você e claro da Galeazes Sul 40 anos a evolução dos metais 24 graus a temperatura com um rápido intervalo voltamos já já aqui com o nosso Cruzando as Conversas até já Bom, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas desta segunda-feira 27 de janeiro de 2020 daqui a pouco já estamos no final do primeiro mês do ano como passa rápido o tempo que beleza acompanhe o Cruzando as Conversas pela RDC TV canais 24 e 524 da Claro Net TV participe também das nossas redes sociais Facebook Youtube Instagram e Twitter o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você e Galeazio Sul 40 anos a evolução dos metais estamos aqui com nossos convidados o Ayrton Favarin Gustavo Fernandes e Thomas Nunencamp Gustavo agora a palavra é tua antes do intervalo nós estávamos debatendo sobre a questão da expectativa sobre o desenvolvimento econômico sobre o crescimento do Brasil agora em 2020 quais os gargalos e aquilo que pode nos favorecer para crescer os dois e meio que o Paulo Guedes está prometendo como ele mesmo diz nós temos muito potencial soterrado num mar de burocracias e ineficiência fiscal ineficiência jurídica insegurança jurídica mal enforcement dos contratos mal cumprimento dos contratos mas eu gosto de fazer uma certa ressalva no Brasil a gente teve várias experiências de crescimentos astronômicos econômicos e daí quedas bruscas e eu acho que o que eu desejo para o Brasil no futuro de prosperidade é um crescimento não tão veloz porém consistente e calcado em estruturas econômicas verdadeiras e uma mudança do perfil da economia de como a gente enxerga a economia deixando de ver uma necessidade de estimular consumo que é o que a gente vem fazendo em toda a nossa história a gente estimula consumo e mudar para uma matriz que favoreça investimento poupar dinheiro não necessariamente na poupança mas guardar o seu dinheiro e isso também favorece a economia porque o dinheiro não fica parado no banco o banco empresta o banco gira a economia só que é um crescimento consistente é um aumento da capacidade econômica do país e para isso eu acredito que a gente realmente precisa fazer o que o governo vem fazendo na equipe econômica vem fazendo muito bem inclusive apenas tenho medo ainda quanto a questão dessa ideia um pouco maluca de voltar com uma CPMF porque eu entendo que ela casa muito bem com o perfil do presidente é um imposto sobre pagamentos então todos os pagamentos estão tributados e aí mesmo o cara que trabalha com mesmo do traficante a dona de casa todo mundo vai ser tributado e aí na visão de mundo mais conservadora isso seria um instrumento de justiça na minha opinião isso é punir os que fazem certo porque daí tu gera um imposto em cascata e aí os preços são distorcidos os produtos ficam mais caros e o consumidor fica mais difícil muito bem aqui dentro de tudo que nós falamos aqui eu gostaria dessa rodada final estamos nos aproximando do final desse cruzando as conversas dessa segunda-feira colocar uma questão para o Ayrton depois para o Thomas e para o Gustavo que é a seguinte Ayrton tu achas que o Brasil está no caminho certo do ponto de vista desse choque liberal que talvez eu não sei como economista eu não me lembro de um momento em que o país estivesse tão voltado para os fundamentos do liberalismo econômico nós estamos nesse processo e que maravilha que bom que maravilha que maravilha pela primeira vez a gente está respirando alguma coisa a coisa fantástica é tu poder ver o potencial do país se desenvolver em todos os aspectos creio que o Brasil vai chegar no ponto melhor dele que é um ponto de estabilidade porque hoje nós estamos dizendo assim a economia não deu ainda aquele estado que tinha que dar e o consumo também não deu o ponto que tinha que dar e por isso a inflação está freada gostaria muito que houvesse um viés de desenvolvimento do setor agrícola eu acho que o setor agrícola tem que ser melhor tratado melhor trabalhado melhor pensado com isso para incentivar a produção incentivar a exportação porque nós temos um grande potencial a ser explorado e uma coisa que eu acho que deveria muito importante desenvolvimento regional nós por várias vezes nós tentamos desenvolver a metade sul do estado do Rio Grande do Sul fizemos de tudo que é tipo saiu até missa para desenvolver nós não conseguimos fazer com a metade sul ou a região sul criamos a sul de sul aqui criaram sei lá no nordeste nada aconteceu nada aconteceu continua fazendo barra fazendo levamos indústrias para lá e não conseguiram ficar as indústrias esse viés de desenvolvimento de região é o diferencial a minha opinião e aí Tomás eu acredito que hoje no século 21 o Brasil ainda se a gente olhar tem coisas que nós estamos 100 anos atrás outras talvez 50 é quem diga ainda que nós não entramos na revolução industrial e o que acontece a solução para esse problema 100 anos atrás foi talvez uma solução até de força coisa que os países envolvidos fizeram ou que a China também fez a China pegou e seguiu o caminho que eles já sabiam que seguir 30 anos e foi a toque de caixa coisa que num regime democrático é impossível de fazer então usar certos remédios que foram usados no passado no Brasil com a situação então a gente realmente vai ter essa dificuldade o problema é que nós sempre queremos usar os maus exemplos e não os bons exemplos porque assim para nós chegar no primeiro pelotão esse caminho já é conhecido foi o que a China fez eles encurtaram agora quando tu chega no pelotão da frente todo mundo começa a tatear porque tu está na vanguarda do desenvolvimento e tudo então infelizmente no Brasil tem uma coisa que o Milor Fernandes foi muito as ideologias quando envelhecem vem passar aposentadoria no Brasil então a gente acaba querendo recriar uma série de coisas assim e discussões que já foram ultrapassadas no mundo inteiro e nós ainda estamos discutindo uma roupa nova e querem então assim se nós conseguir virar a página em algumas ideologias fracassadas do século XX o exemplo é a China que tu cita a China é comunista do ponto de vista político e capitalista do ponto de vista econômico e aliás faz o capitalismo morrinha como se diz o capitalismo de exploração e controlado pelo Estado é um amigo escracia é o governo dos amigos é o governo dos amigos escracia não te ouvi isso então e eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir aqui e caminhar mas se a gente se liberar de algumas amarras o quanto vai ter de Estado eu acho que isso a gente pode sempre discutir mas ninguém discute como é que se gera a riqueza mais no mundo e eu acho que isso muitas vezes ainda nós temos de demonificar o gerador da riqueza com certeza Gustavo eu concordo que a gente tem que olhar para o criador de riqueza que é o indivíduo não é o Estado o Estado não gera riqueza o Estado não gera emprego e não é por aí o Estado se apropria da riqueza o Estado se apropria da riqueza inclusive a gente vive hoje no Estado fiscal porque nós rompemos com o Estado patrimonialista onde toda riqueza era apropriada pelo Estado tudo era do Estado e a gente tinha algumas migalhas mas da China o que eu acho que a gente pode aprender com a China é que crescimento também se faz através de não interferência porque ok teve na China condições muito precárias de trabalho precárias para a gente porque hoje em dia eles já estão ganhando mais que o trabalhador brasileiro então eles tiveram a oportunidade de lentamente construir a capacidade econômica porque eles entenderam que a capacidade econômica não é algo que é dado por um ente fictício ela é lentamente construída pelos indivíduos e aí nisso eu acredito que a gente não tem que fazer incentivos econômicos a partir do Estado porque nós já fizemos isso várias vezes e deu errado tá aí a zona franca de Mataus que não me deixou mentir até agora o negócio não caminha com as próprias pernas se tu tira os benefícios fiscais não caminha com as próprias pernas está há 50 anos aí poxa tu joga a tributação lá embaixo faz um esforço hercúleo para atrair empresas e mesmo assim em 50 anos o negócio não funciona tem algo errado o que tem de errado é que o nosso modelo é por favor venham para cá a gente vai dar subsídios para para vocês etc etc e não tem que ser assim a gente tem que ter um sistema mais barato possível para quem quer empreender mas que tenha as ferramentas de mercado operando de maneira funcional que é o que a história mundial nos mostra que gera riqueza de longo prazo medidas que partem do investimento público geram uma ilusão de sucesso por um período de tempo que é o boom e depois tem o burst que é quando a conta chega a ressaca vem e aí para quem quiser se aprofundar sobre isso olhar a teoria austríaca dos ciclos econômicos é um ótimo início é bom nós estamos chegando ao final encaminhando para o final do nosso cursão das conversas desta segunda-feira rapidamente aí tu é um cara otimista em relação ao Brasil sou sou otimista sou otimista porque eu nunca pegando a linha do nosso amigo Gustavo falou nós ficamos 16 anos com esse porteiro que as empresas chegavam na porta quem ficava na porta não era confiável então tu não sabia se tu entrava no Brasil o que ia acontecer contigo aqui dentro ou quando tu saísse e agora eu estou vendo que lá fora estão nos olhando o Brasil agora é um país confiável dá para te ir fazer alguma coisa porque está tendo aval até de outros países de um nível bem maior que o nosso desenvolvidos o que nós temos que aprender e seria bom que fizéssemos isso muito rápido é aprender a desenvolver desenvolver é trazer e desenvolver não buscar e trazer para não desenvolver nós temos que desenvolver a nossa indústria a nossa agricultura a nossa a nossa informática tudo isso nós temos que começar a desenvolver um minuto Tomás acho que nós estamos num momento talvez muito sensível conforme nós formos nos próximos anos nós podemos ter a visão aqui que o colega coloca na doeta de realmente se desenvolver mas eu acho que ainda nós temos um perigo muito de descambar e continuar sendo o eterno país do futuro e a gente precisa talvez vai ser fatia porque solução tem eu acho que é importante sempre citar para o nosso espectador o Brasil tem um número alarmante de mortes mas houve uma redução tremenda no último ano quase 20% isso com algumas ações simples mas que exigiram coragem puseram o pessoal que comandava o crime com certeza 30 segundos o pessoal para fazer não acredito que estamos no caminho certo concordo com o Tomás de que a gente tem que cuidar para não descambar como fizemos em vários momentos na nossa história e não ter uma recaída e está na hora também num senso da própria população de olha eu tenho que fazer parte disso para não descambar isso é muito importante e uma última coisa só que eu acho importante pontuar é que não existem soluções fáceis e se a gente tiver isso como um pressuposto já é ótimo o remédio a minha voz sempre dizia o remédio amargo é o que é bom o remédio ruim é o que é bom muito obrigado a ele muito obrigado Thomas obrigado Gustavo pela participação de vocês aqui no nosso debate no Cruzando das Conversas que está todo um tema fundamental para desenvolver esse país para tirar essas amarras e fazer com que nós possamos ser realmente no presente aquilo que era o país do futuro muito obrigado a todos vocês uma boa noite amanhã aqui de volta com o Cruzando as Conversas até lá permaneça na sala cruzando as conversas oferecimento Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de...